Assista agora Telescópio. Apoio Cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Boa tarde, Tapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio. O seu programa de entrevistas direto aqui dos novos estúdios da TVI para o canal 8 da NET e também para o site tvitap.com.br. Se eu aproveitar e dar um recadinho a você telespectador, eu encontro diversas pessoas nas ruas que falaram Eu não estou conseguindo mais assistir o seu programa apenas pela internet. O que eu aconselho que você faz? Você liga na NET e pede para trocar o aparelho. Então a TVI hoje só está no sistema digital. Então a NET vai vir a sua residência, ela vai trocar esse aparelho e você também poderá assistir o programa Telescópio Não só pela internet, mas também pela televisão via a TV a cabo, via a NET. Então você pede para trocar esse aparelho que o programa Telescópio, a TVI, ela está somente hoje no digital. Mas para você telespectador que nos assiste, entre em contato conosco através do telefone 3527-8099 E faça suas perguntas aos nossos entrevistados. Uma outra maneira de você interagir conosco é através do WhatsApp. Vai aparecer o número aí abaixo do seu monitor. Você pode mandar texto, você pode mandar áudio, você pode mandar vídeo, que nós teremos o prazer em colocá-los ao vivo aqui em nosso programa. Ontem, por exemplo, falando do WhatsApp, várias pessoas mandaram para nós as imagens, tivemos uma poluição, acho que os dejetos, não sei se eu posso chamar assim, mas lá no Rio Itapetininga as pessoas mandaram para nós via WhatsApp e nós colocamos no ar. Então fica aí a dica para você. Doze horas e trinta e dois minutos aqui no meu relógio. O meu bate-papo hoje é com a jornalista Mayara Cruz. Queremos conversar sobre diversas coisas, mas muito da questão da informação, da comunicação e como ela, que é daqui Itapetininga, né? Como que ela percebe também algumas coisas aqui. A necessidade de ampliarmos aí a comunicação e entendermos mais um pouco do cotidiano de Itapetininga. Itapetininga. Mayara, bem-vinda ao programa Telescópio. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Também hoje a gente começa umas novas adaptações ao programa. Ao longo do programa você vai conhecendo aí um novo formato. A TV está preparando novos quadros aqui no programa Telescópio. Hoje a gente já começa essa nova reestruturação para cada vez melhor levarmos a informação a você. Antes de começarmos o nosso bate-papo com a Mayara, vamos às notícias de Itapetininga. Hoje, sexta-feira, a versão do Correio de Itapetininga, sua versão impressa, está nas bancas. Deixa eu mostrar aqui a você, telespectador, que ainda não viu. Está aqui a versão impressa do jornal Correio de Itapetininga. A Folha sai aos sábados. E essa matéria, ela destaca... E essa matéria, não. O jornal destaca aqui em sua matéria de capa as seguintes notícias. Mais de 7.600 pacientes esperam por ultrassom. Reportagem apurou que tempo de espera pode ultrapassar há dois anos em Itapetininga. Zona Azul ficará mais cara e será ampliada. As vagas de estacionamento rotativo pagos da Zona Azul serão estendidas até a Praça Santuário Nossa Senhora Aparecida. E podem ficar até 150% mais caros. Salário de servidor com diploma tem correção de 50%. Malharias reclamam de licitação de uniforme. Então, essas e outras notícias aqui, novamente, o Jornal Correio de Itapetininga. Um abraço especial ao jornalista Everton Dias, responsável pelo jornal. Mas começa aqui o nosso bate-papo com a Mayara, que também escrevia, né, Mayara? Também era colaboradora no Jornal Correio de Itapetininga, né? Sim, fiz algumas matérias, só que de âmbito mais literal, mostrando personagens da cidade. A gente deu uma leve paradinha porque você precisa também fazer esse colhimento de informações, de personagens, né? Para que não se torne aquela matéria também obrigatória, né? Já que você é um jornalista não hard news, né? O hard news que tem que fazer a matéria cotidiana, o que está acontecendo no dia a dia. Quando você é um freelance desse tipo de matéria mais extensa, mais elaborada, você também precisa conhecer as pessoas, né? E conhecer as pessoas precisa sair, conversar, abrir essa, nas redes sociais, abrir, né, esse convite para que as pessoas mandem as suas sugestões de pauta, inclusive. Mas eu fiquei um bom, fiz bastante matérias, assim, e pretendo voltar. Só estava precisando fazer a minha estrutura para continuar, porque eu acho que Itapetininga merece esse investimento em comunicação. Você citou, até vou inverter a nossa pauta, o hard news, né? Que é uma categoria dentro do jornalismo, que é aquela notícia rápida, né? Vamos colocar assim, uma notícia rápida. Apurada, claro, mas com menos profundidade do que outros tipos ou outras categorias dentro do jornalismo. O quanto que esse excesso, né, do hard news em Itapetininga, por exemplo, isso vem atrapalhando para que a população conheça de uma forma menos genérica o que ocorre no nosso dia a dia? Eu, assim, eu sou um pouco, eu acho que o hard news é importante, é essencial, mas eu critico um pouco, por quê? Por vários motivos. Primeiro que faz uma pressão sobre o profissional. Que ele tem que se manter atualizado, tem que ficar pescando essas informações, que muitas vezes, como você falou, como é rápido, nem sempre dá para você apurar realmente de fato. Você ouvir todos os lados envolvidos realmente. No caso, assim, por exemplo, do Correio de Itapetininga, é um semanário, então tem como você apurar melhor. Mas os que são diários, sites, blogs, jornais diários, tem essa dificuldade. E uma vez até li uma coluna falando sobre a questão do erramos nos jornais, o quanto tem crescido. E o quanto a população fica muito confusa nisso, né? Porque não é todo dia que você vai conseguir acompanhar a suíte daquela notícia. Então você pode parar na informação que estava errada. Então essa é uma pausterização da notícia, né? Você acaba fazendo... Todos os jornais falam a mesma coisa, cada um de forma diferente, e quem é prejudicado é o leitor, é o telespectador, é a população que não tem a notícia realmente apurada. Então eu acredito muito que... Eu vejo muito assim em jornais nacionais, né? A mesma notícia contada de formas diferentes. Então eu defendo um jornalismo mais... Que debata o assunto, né? Como a gente está fazendo aqui, vamos fazer um bate-papo. Não é só um âncora falando de uma notícia que a população muitas vezes não entende, num linguajar que a pessoa não entende. E quando você faz esse bate-papo, as pessoas entendem melhor o que está acontecendo realmente no país de vários ângulos, né? Cada um pensa de um jeito, mas dentro da notícia você consegue fazer uma interpretação correta do que está acontecendo. Ou a pessoa consegue também tirar suas próprias conclusões do que você ser doutrinado por um determinado jornal. Um veículo de comunicação. Não sei nem se eu vou antecipar o nosso assunto, mas os veículos, eles são empresas, né? Não deixam de ser empresas com os seus donos e cada um com os seus interesses. Então, e as pessoas não vão conseguir ler todos os jornais, assistir todos os jornais que existem aí à nossa disposição. Então vale muito a gente reformular a comunicação. Se a gente está falando de tapetininga, reformular em tapetininga. Sim, mas essa pastorização que você falou, bastante criticada aí, né? Você acha que é um modelo hoje, principalmente aí devido à internet, devido a esses blogs, que está fazendo com que seja em cheque? Por exemplo, o Jornal Nacional perdeu mais de 30% da sua audiência? Eu acho que sim, porque vira uma concorrência. Esses dias mesmo, passei em uma banca, eu tirei até foto, e que eu vi a Folha de São Paulo e o Estadão com a mesma foto do Aécio abraçando um deputado com a manchete praticamente a mesma. Então existe essa disputa entre os veículos de comunicação, de noticiar primeiro, de noticiar de maneira diferente, o que acaba sendo tudo a mesma coisa, e bota em cheque o crédito daquele jornal ou daquele jornalista. Que muitas vezes não é culpa do jornalista, ele é pressionado. Se amanhã sai num jornal e não sai no meu, no que eu trabalho, eu vou ser massacrado. Existe essa pressão em cima do jornalista. Não pode sair num veículo e não sair no nosso, que a gente trabalha. Isso de acordo com o interesse de cada veículo de comunicação, de cada dono, então essa pausterização é muito prejudicial para o profissional de comunicação, que acaba sendo segregado, pressionado, desmotivado a fazer uma matéria do jeito que a gente aprende na faculdade, checada e checada e checada várias vezes, e a população acaba, na verdade, tendo a informação de interesse do dono, da emissora, do jornal, do que for. Agora, dentro desses desafios, por exemplo, nós temos uma dificuldade, você está aqui dos jornais do interior, seja nas diferentes plataformas, seja impresso, seja digital, seja audiovisual, mas é a questão do acesso a essa informação. como fazer culturalmente, a gente sabe a pressão que há sobre esses jornalistas, e isso acaba fazendo com que muitas vezes você não consiga mostrar um todo, ou acho até impossível você chegar a um todo completo daquilo, mas você acaba tendo que colocar apenas um retalho, muitas vezes, de uma notícia, devido à pressão, que essa pressão que o jornalista no interior recebe é muito maior do que... Por exemplo, você tem experiência em Sorocaba. Sorocaba é difícil alguém conhecê-la assim, mas aqui qualquer coisa... Como é que você enxerga isso? Como você falou de Sorocaba, são vários jornalistas, vários veículos, e o espaço acaba sendo um pouco maior para você se introduzir. No interior, tem uma questão assim, eu sou daqui, mas passei muito tempo em Sorocaba, voltei para cá, então, como jornalista, a cidade ainda não me conhece. Conhece pelo que eu participei já no programa Telescópio, pelo que eu fiz, o pouco que eu fiz no Correio de Itapetininga, mas existe ainda um esquema, assim, muito fechado com os jornalistas que estão chegando. É uma cultura de quem já está no meio, já está fazendo, e quem está querendo entrar tem essa dificuldade. E dificuldade de lutar contra esse protocolo que já existe na cidade. Existe sim um protocolo. Tudo que você vai falar da cidade, eu queria falar sobre as pessoas que moram, estão em situação de rua. Eu não posso ligar ou falar com uma pessoa do CRAS, eu tenho que passar pela prefeitura, e a resposta muitas vezes não é aquela que a gente quer, não é aquela que a gente precisa, não está contemplada com os dados que a gente precisa, mas existe sim um protocolo, e se você não seguir, você já é um profissional banido. Já é um profissional que já entra numa linha, assim, não de rejeição, rejeição muito forte, mas uma linha de cuidado com a cidade, com os órgãos da cidade. Isso que eu senti aqui. Porque em Sorocaba, por exemplo, eu trabalhei como assessora, não como jornalista, como repórter. E lá, se eu precisava implantar uma notícia, falar, querer expor, divulgar alguma coisa sobre a pessoa que eu assessorava, eu tinha um contato direto com o repórter, com o jornalista. A gente tinha essa relação de confiança, de profissionalismo, não tinha essa questão de hierarquia, de órgãos, entendeu? E eu acho que existe muito isso em Itapetininga. Você acha que, desculpe cortar você, mas você trouxe uma coisa muito interessante. Você acha que falta uma maior profissionalização, vamos colocar assim, nessa relação dos jornais, também daquelas pessoas ou instituições que são notícias? Ah, falta. Com certeza falta. Falta essa... Os jornalistas se unirem pela comunicação, independente se hoje você é assessor de algum órgão, de alguma instituição, ou da prefeitura, se você é jornalista, de TV, de jornal, do que for. Eu acho que falta, sim, essa integração dos profissionais no respeito com o trabalho desses profissionais. Como eu falei, hoje a gente está repórter, mas amanhã nós podemos estar assessor. Então, as cadeiras sempre estão girando. E a gente precisa ter esse respeito para fazer a notícia acontecer. Para fazer com que as coisas aconteçam. E essa institucionalização da notícia, aqui em Itapetininga, prejudica plenamente o nosso compromisso com a verdade. Porque eu acho que a população de Itapetininga é inteligente o suficiente para não querer ler ou assistir somente matéria sobre buraco ou sobre mato. Elas querem saber um pouco mais, muito mais. E a cidade tem muito mais para contar de coisas positivas e coisas negativas, que envolve milhões, inclusive. Então, a gente não tem esse espaço ainda para falar o que a população essencialmente quer saber. Mas esse jornalismo cidadão também, eu concordo com você quando você fala que a cidade ela é sedenta a outros tipos de informação também. Mas a grande maioria não prefere esse jornalismo cidadão? Isso não acaba pautando os veículos de comunicação a dar apenas continuidade a esse segmento? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, são os veículos que não estão observando as necessidades reais da população. Muitas vezes a gente percebe que a população, ela acha que só existe isso na cidade. Eu ouço muitas pessoas falando em Itapetininga não acontece nada, em Itapetininga não tem eventos culturais, não tem coletivos culturais. E tem, existem. Mas eles são matérias pontuais, esporádicas que acontecem. A gente não faz um acompanhamento correto desses eventos. Não faz um acompanhamento de como estão os órgãos principais da cidade, seja a prefeitura, seja a companhia de energia, a companhia de água e esgoto. A gente tem que fazer todo esse acompanhamento real. A população acha que não existe. Por isso, os jornais mantêm esse protocolo de colocar esse jornalismo cidadão, que é, sim, importante. A gente viu melhorias tremendas no trânsito da cidade. A partilha. Isso, no asfalto, em buracos, em questões de segurança, de luz. Tudo isso graças ao jornalismo, que já existe aqui há muito tempo. Graças a vocês que estão aqui há mais tempo, muito mais tempo, e que fizeram matérias. Não estou falando que o jornalismo cidadão não seja importante, que é muito importante. Mas existem pautas... O jornalismo apaga incêndio, né? Do que... É, dá aquela, assim, aquela pintada na praça, você entendeu? E a população já fica satisfeita. E não é isso, né? O jornalismo, ele vem realmente para aguçar, trazer aquelas coisas mais escondidas, que a gente, por acaso, sabe, mas não tem esse respaldo dos veículos de comunicação para poder publicar. Então, eu acredito que Tepitininga é uma cidade que está crescendo muito. Tem universidades aqui na região, tem muitas faculdades, tem pessoas que antes, assim, as pessoas migravam de Tepitininga, agora as pessoas estão voltando, você entendeu? Estão querendo voltar para a sua cidade. E isso é muito interessante, é muito importante. Eu quis voltar, eu quis ficar perto da minha família novamente e trazer o que eu aprendi. Aprendi na minha faculdade, aprendi na minha experiência fora, trazer para cá, né? Como coisas boas. Agora, deixa eu falar para você, você chamaria também, vamos supor, eu tenho um buraco na frente da minha casa, aí eu vou, faço umas fotos e cobro, vou cobrar o poder público para que ele resolva essa situação, mas via as redes sociais, principalmente hoje ao WhatsApp e ao Facebook. Você acaba fazendo um vídeo, ou você vai passando pelo WhatsApp, você acaba viralizando. isso é um... Então, eu vou tomar cuidado com a palavra, seria um jornalismo cidadão amador? Eu acho, eu defendo, sabia? Muitas vezes até pautas que eu preciso, eu chamo nas redes sociais. Eu sempre coloco no meu Facebook, olha, reportagem, preciso de alguém, preciso de um personagem assim, preciso de um personagem assado. Eu defendo muito essas pessoas, cabe a nós, jornalistas, que temos na mão um poder de criar a reportagem, de estarmos atentos a essas pessoas, de criar essa rede. Olha, quem tiver buraco, quem tiver alguma coisa para falar, que queira que vire notícia, manda para a gente. Então, os veículos de comunicação precisam abrir para as pessoas, não só a carta do leitor, o espaço do leitor, mas abrir mesmo, mande a sua pauta. Nós queremos saber da sua pauta, mande sua foto, a foto do buraco na sua rua, do mato na sua rua, que é interessante sim. Porque hoje a gente sabe, né, Maurício, não existe um orçamento muito amplo na comunicação para que o jornalista rode a cidade, viaje, ou, entendeu, esteja mais na rua. como era em outros tempos. Então, as pessoas que podem colaborar mandando as suas sugestões de pauta, fotos, é um grande auxílio para o jornalista hoje. Não digo que eles vão ser um jornalista, mas eles são grandes auxiliadores. Deixa eu dar um recadinho para você, telespectador do Programa Telescópio, antes de nós continuarmos o nosso bate-papo. Você que deseja alugar ou comprar um imóvel, a dica do Programa Telescópio é você procurar o pessoal lá da Jackson Nunes, que tem uma informação muito legal para vocês. Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jacksonnunes.com.br Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Garantia de bons negócios sempre. Você falou a respeito, até escrevi aqui, né, que é uma coisa que me permita discordar de você. Eu acho assim, a partir desse momento, principalmente agora com a internet, também nós jornalistas não estamos muito preguiçosos? De certa forma, sim. Eu coloco lá, por exemplo, vamos supor, preciso de alguém para falar sobre cachorros abandonados. Eu chovei de gente ali. Mas eu não tenho aquela relação de estar, de olhar, de você acompanhar a cidade. Não, é, realmente, é uma questão de estrutura, né, a gente estava até falando nos bastidores, os jornais muitas vezes não dão essa estrutura para o jornalista, né. Se você quer fazer, e você tem que pegar o seu carro, o seu veículo, com o seu investimento, e ir atrás. E muitas vezes a gente faz isso, sim, claro, é uma coisa que vem assim, nossa, essa é uma pauta que eu quero, quero fazer mesmo. Então eu vou, eu invisto, eu perco todo o meu tempo naquilo lá. Ou melhor, ganho meu tempo todo naquilo lá. Só que essa questão de estrutura, financeira mesmo, falando, dos veículos, causaram isso no jornalismo, né. Causaram que a gente faz uma entrevista por telefone, por e-mail, por rede social, né. Acontece muito isso, porque você não tem essa estrutura mais de ter ali na sua disposição um telefone, um carro, um fotógrafo, para você sair na rua. Muitas vezes eu pensei, nossa, eu preciso, queria fazer uma matéria na rua, entrevistando as pessoas, mas a estrutura, muitas vezes, da onde a gente está trabalhando, não te dá, não te permite fazer essa matéria legal, sabe, aquela de você ir e fazer aquele... Então, assim, eu trabalhei, eu fiz estágio, na verdade, numa TV, em Votorantim, e como a cidade era pequena, a gente, e tinha um carro à nossa disposição, a gente fazia, assim, matérias maravilhosas, assim, para uma TV comunitária, era maravilhoso. e, nossa, a gente ganhou um prêmio em Sorocaba, lá, de imprensa, de direitos humanos, então, mas é uma estrutura que isso, oito anos atrás, eu não sei como está hoje, eu sei que a gente depende de patrocínio, das matérias que a gente faz, muitas vezes prejudica esse patrocínio, então, tem toda uma questão, a gente fica um pouco mais, mas, não digo preguiçoso, a gente fica engessado, porque a nossa vontade, que a gente, que tem para você decidir ser um jornalista, você tem essa vontade de ir atrás da notícia, mas, a realidade do jornalismo, hoje, é outra, você tem que se adaptar, a pouca estrutura. Deixa eu pedir licença aqui para a Maiara, que nós temos um telespectador na linha, alô, boa tarde. Boa tarde, Maurício, boa tarde, Maiara. A minha pergunta é o seguinte, Maurício, essa Maiara, qual hoje, Maiara, o compromisso do jornalista com a verdade, a gente vê, por exemplo, assim, eu assisto o Boixá, por exemplo, eu vejo que o Boixá, aquele da Bandeirantes, né, hoje, ele parece que vendeu, todo o compromisso que ele tinha com a verdade, ele vendeu a troco de dinheiro, vendeu a troco de alguma coisa. A Bandeirantes tem um compromisso hoje com o Temer, certo? O Temer deve ter investido muito lá. Então, eu gostaria que você me falasse, qual é o compromisso do jornalista com a verdade, publicando uma notícia que seja verdadeira, ou não, ou simplesmente publicando uma notícia. Obrigado pela atenção. Um abraço. Ótima colocação, eu acho, até estava aqui na pauta, parece que se fosse combinado, como diz o ditado, não dava certo. Mas, eu queria, o Antônio Carlos, está nessa questão do compromisso com a verdade. Como que você vê, esse compromisso com a verdade, e, né, diante do que o Antônio Carlos colocou para a gente, mas também o quanto que uma linha editorial de um veículo de comunicação, ele vem, que há, vou colocar para que você entenda melhor, a palavra no plural, né, verdades, não apenas verdade, né. Bem, o compromisso com a verdade é, acho que o item número um do jornalismo, né, o que acontece é que os jornalistas, como a gente falou também, os veículos de comunicação, são comandados por pessoas, e pessoas têm sentimentos, têm ideologias, então, isso é um peso, uma medida que você tem que tomar muito cuidado, né. Na hora, você tem aquela sua opinião pessoal, mas como jornalista, você não pode, não pode ultrapassar o limite do pessoal com a verdade, né, com o ser jornalista. Eu ouvi ele falando da Globo News, por exemplo, né, a Globo News é muito criticada, porque realmente a Globo tem uma tendência de direita, e isso, a gente faz a interpretação, quando a gente pensa diferente, a gente consegue fazer uma interpretação, né, mas, e tem outros, né, eu gosto muito da Jovem Pan, Morning Show, mas eu sei que eles também têm um pensamento muito de direita, mas é interessante quando você tem um pensamento contrário, você consegue fazer essa pontuação, não, o que eles estão falando é um exagero, é uma falta da verdade, ou pelo menos meias verdades, somente um lado da notícia, somente um lado da situação e nunca o outro lado, e essa é uma questão que a gente critica muito, a gente usa as redes sociais para expressar essa crítica, o problema é que, assim, a Globo, a Rede Globo, a Globo News, são emissoras que têm, assim, acesso internacional, inclusive, né, então muitas, muitas pessoas assistem, muitas pessoas têm somente a Rede Globo, ou a Globo News, no caso, como uma forma de informação, e isso é difícil você desmistificar isso daí, isso é uma doutrinação que acontece, como algumas pessoas falam que determinados jornais são de esquerda, existe sim, é um debate pleno, né, sobre a questão da, 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 não sei se ela realmente existe, né, não sei o que você acha. Eu acho que é um mito, né, eu acho que todo, né, eu acho que, essa imparcialidade que todo mundo fala, até hoje, fala, por exemplo, até em outras áreas, ah, hoje se vê muito na questão jurídica, é, se discute também em outras áreas, é, educação, educação, professores, na minha opinião, né, no meu modo de ver, não existe essa imparcialidade, né, a sua cultura de vida, ela não tem, não existe como, vou escrever uma matéria, agora vou ser imparcial, depende daquilo que você viveu, do seu cotidiano, você acabará tendenciando para diversos lados. Principalmente quando você escolhe a sua pauta, né, no caso do freelancer, que consegue escolher a sua pauta, ele vai escolher falar do que ele mais gosta, né, vamos falar de parto humanizado, vamos falar do parto natural, a gente vai dar ênfase naquela, na matéria que a gente escolheu fazer. No caso da questão editorial, sei lá, da Globo News, por exemplo, existe, como a gente falou, um conselho editorial, existe um dono da emissora, um diretor, que comanda como que, pelo menos como que a notícia, não que eles sejam totalmente parciais, mas comanda como que eles vão dar notícia, de maneira que a pessoa que está assistindo, o telespectador, vai entender da maneira que eles realmente querem, não da maneira que poderia ser, né, uma hora, e a gente vê assim, questões assim, a Lava Jato, assim, é uma operação importantíssima para o país, mas a forma com que você noticia, muitas vezes, você pode ser parcial, totalmente, e dizer que são só um nicho de pessoas, de um determinado partido, que fazem parte de um esquema, que não é verdade, né, então, tudo isso vai daquilo que a gente falou, é difícil, mas se as pessoas conseguirem se informar por vários veículos de informação, é melhor, ler um jornal, né, assistir um telejornal, ler um site, tem muitos sites, hoje, que são bem dependentes, e alguns sites que tem, essa função, Maurício, de, é, cuidar do fake news, né, que eles, a gente tem essa questão, hoje em dia, não tem uma, um conselho, uma comissão, que vai ficar investigando o que é verdade ou não, o que os veículos de comunicação estão falando, mas tem alguns sites, que fazem essa função, de investigar aquela notícia, dizer, não, é verdade ou é mentira, acho que é agência, é, eu estou tentando lembrar também, mas, a hora que eu vou pesquisar aqui na internet, eu passo o pessoal, isso, que é muito importante, a gente ter esses sites, como um termômetro, para o que você está lendo, o que você está assistindo, se é verdade mesmo. Maravilha, antes de continuarmos o nosso bate-papo aqui, a gente vai para um breve intervalo, não saiam daí, voltamos já. Telescópio, apoio cultural, Bolsa Creto, sistema construtivo, para obras de engenharia hidrogeotécnica, plano familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito, Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Voltamos em Tapetininga, com mais um bloco do programa Telescópio, muito legal, hoje aqui, o bate-papo, sobre jornalismo, sobre comunicação, com a jornalista Mayara Cruz, mas Mayara, eu queria trazer, até marquei, várias coisas aqui, que você falou, estou aqui até pensando, o que eu vou trazer agora, mas, ainda na ideia, do que o Antônio Carlos, falou, desse compromisso, com a verdade, nós temos casos, por exemplo, que uma notícia, colocada, você pode, mal colocada, você pode vir, acabar com, uma carreira, de uma pessoa, você pode vir, acabar com, com a vida, né, pessoal, de uma pessoa, e um dos casos, mais clássicos, aí, da história do jornalismo, é a escola base, né, e isso ainda, a gente percebe, que ocorre muito, né, essa falta de checagem, né, da informação, eu queria, que você falasse, sobre isso, e como que isso, hoje, principalmente, a gente vê, pela, às vezes, uma pessoa, contrária ao governo, da Simone, por exemplo, ela publica, uma notícia falsa, pelo, pelo Facebook, e isso acaba, aumentando, essa bola de neve, vai aumentando, e essa, essa mentira, acaba se tornando verdade. É, é o que a gente falou, sobre a ânsia, do, dos jornalistas, em publicar uma matéria, e, principalmente, quando ela é, é uma, é uma bomba, é uma manchete, né, daí, a adrenalina do jornalista, cresce a mil, e essa parte da checagem, ou, às vezes, não é nem checagem, é a vontade de polemizar mesmo, né, tem muitas pessoas que querem criar essa polêmica, criar uma manchete bombástica, e, muitas vezes, você acarreta um grande problema, ou, você, você simplesmente passa por cima da ética no jornalismo, se eu estou conversando com você, em um bar, estamos aqui, tomando uma cervejinha, conversa uma coisa, você me fala uma coisa, que, eu penso na minha cabeça, isso é uma notícia bombástica, mas você me fala, ó, mas eu não quero, é em off, eu conheço, muitos jornalistas, que, simplesmente, desprezam esse pedido, que é uma ética no jornalismo, né, quando a pessoa fala, não, eu não quero que publique, estou falando para você, e vai lá e publica, e, muitas vezes, é o que acontece, você acaba, com a carreira de uma pessoa, ou com a vida social de uma pessoa, ela falou, contou uma coisa, que era só uma informação para você ter, que você, lá para frente, poderia juntar os pedacinhos, e criar uma reportagem elaborada, e ética, né, com a permissão de todos os envolvidos, que te passaram essa informação, isso é uma coisa, da escola base, da ética, de vários aspectos no jornalismo, que eu entendo que foi esquecido, hoje em dia, porque, a intenção, é vender o jornal, no caso do impresso, e o vender jornal, você precisa, ser diferente, dos outros veículos, dos outros jornais, que estão à sua volta, então, você, você criar, uma matéria, muitas vezes, você cria uma reportagem, não é exatamente, aquilo que a pessoa falou, mas você cria, um problema gigantesco, né, então, eu acho que assim, é um cuidado que a gente tem que ter, que prejudica pessoas, que cria processos, milionários até, em cima de jornalistas, ou de veículos de comunicação, então, é um problema grave, né, e principalmente, quando você é um jornalista, independente, é um problema para você, porque é você que vai ter que arcar, com aquele processo judicial, inclusive, e hoje em dia, as redes sociais, são também, uma pegadinha, se você colocar, determinada coisa ali, você pode ser processado também, então, tudo é uma questão de cuidado, não propriamente de checagem, mas de bom senso, eu acho que o jornalista, tem que ter um bom senso, de uma hora ter o seu nome destacado, como um grande jornalista, que fez uma grande reportagem, e outras vezes, não, é melhor você manter a sua ética, e o seu profissionalismo sempre intacto. só para, né, para você, telespectador, né, a gente está falando da escola base, a escola base foi um, ocorreu em São Paulo, era uma família, que era dona de uma escola, houve, né, os jornais, denunciaram o caso de pedofilia, que tinha ocorrido, dentro dessa, dessa escola, só que, não houve confirmação, desse caso, depois eles foram, a polícia investigou essa questão, e viu que não houve, era uma questão, uma rincha mais particular, e que acabou sendo prejudicial, e essa, até esses dias, a mulher que era dona da, não sei se você acompanhou, que era dona da, dessa escola, ela deu uma, uma reportagem muito triste, né, que ela falou que, o amor que ela tinha, tudo aquilo que ela tinha para educação, aquilo se desfez, né, se desmoronou, e ela não conseguiu mais dar aula, mas enfim, é isso que a gente tem que tomar, cuidado, né, às vezes eu vejo, às vezes a pessoa fala, por que você não fala isso, aquilo, aquilo no programa, então a gente tem que ter, muito cuidado com o que, com o que transmite, para que a gente não acabe, enganando você, o receptor, da notícia, mas agora, a gente tem uma participação, pela internet, eu vou ler aqui, o WhatsApp, aqui a pergunta, é da professora, Thais Maria, um beijo, que a Thais é minha namorada, está assistindo, a Thais ela escreve aqui, gostaria de parabenizar a jornalista Mayara, e fazer uma pergunta, ao trabalhar com informação em tapetininga, como lidar com os velhos jeitinhos, ligados ao favorecimento de uma elite, quase coronelista, você sente que falta uma modernização na mídia, nas relações políticas, que ainda tem dificuldade, de lidar com o protagonismo da mulher? por fim, o que você acha, do fato de termos uma prefeita mulher, e poucas políticas públicas, voltadas ao empoderamento feminino, grande abraço, Thais Maria. Um abraço para a Thais, minha companheira, também de coisas, a gente sempre está planejando fazer coisas, para as mulheres, né? Bem, a pergunta dos velhos jeitinhos, eu tive esse primeiro contato, né, agora, e eu vi, assim, uma comunicação em tapetininga, triste, sabe, que está se desfazendo, aos poucos, assim, redações que estão vazias, praticamente, né, que estão, assim, segregando, e maltratando, eticamente, o jornalista, no momento de ele fazer umas reportagens que realmente interessem a população, que como a gente falou, muitas vezes não é possível fazer, porque você, você mexe com pessoas poderosas da cidade, a gente sabe que no interior, né, nas cidades pequenas, existem aquelas famílias, existem aquelas pessoas que trouxeram o progresso capitalista para a cidade, né, mas a parte social, a parte democrática, ela fica por parte dos mais jovens, e como que os mais jovens, esses grupos, vão conseguir combater esse sistema, essas pessoas, essas famílias que já comandam a cidade? O jornalismo não consegue sozinho mais, porque existe, como a gente falou, os interesses de pessoas que estão por trás dos veículos de comunicação, e incapacita totalmente de você fazer uma prestação de serviço, né, não o jornalismo cidadão somente, mas uma prestação, uma real prestação de serviço à cidade, e isso fica impossibilitado, né, isso é algo que eu percebi que eu sozinha não posso combater, né, então, se eu tivesse um grupo que a gente tomasse essa força de jornalistas, vamos fazer realmente um veículo que fale o que o povo precisa saber, um veículo essencial para o leitor, talvez com muita luta, né, e com muita pressão, inclusive, a gente conseguiria fazer um jornalismo de verdade na cidade, que é a minha vontade, Maurício, muito. Sobre a questão do espaço da mulher dentro da comunicação, eu percebi que aqui em Itapetininga, assim, a mulher, ela não, por exemplo, se eu quiser falar de política, eu vou ter que, eu vou ter que me, me transformar totalmente enquanto pessoa para conseguir entrar naquele meio, que quando a gente está perto, eu percebo que as pessoas nem querem falar quando eu estou perto em determinados grupos, as pessoas evitam falar certas coisas, é em outro momento, em outra ocasião, nunca com uma mulher sendo introduzida na política, eu sinto isso aqui, em Sorocaba eu não sentia, mas aqui eu sinto que existe essa falta de percepção, muitas vezes no freelance eu queria fazer esse tipo de matéria, mas o que mais me cabia fazer eram essas matérias que eu adoro, que eu amo, que eu acho também muito importante e que eu quero continuar fazendo sobre a mulher, sobre as mães, sobre o parto, sobre a saúde da mulher, sobre trabalhos humanitários, que eu acho muito legal, só que se eu quisesse me introduzir um pouco mais na política, eu ia ter que trabalhar muito em cima disso para conseguir me introduzir, eu sinto isso ainda, e são assim, os jovens andam tendo muito interesse, então é comandado, as informações que vem da população, vem das pessoas mais velhas, que tem mais essa conversa de praça, essa conversa de bar, e que traz essas informações para a gente, mas nunca para uma jornalista mulher, sempre para a pauta do jornalista homem. A questão da Simone, por exemplo, da prefeita Simone, eu acho que talvez, a gente precisa saber como que ela está sendo, como que a gestão da cidade está sendo feita, quem são as pessoas que ela escolheu ou foram escolhidas para tratar junto com ela nessa gestão, porque realmente falta, teve uma matéria que eu fiz, essa do parto humanizado, que eu perguntei aqui da maternidade, sobre a doula acompanhar a gestante, a doula pode acompanhar a gestante, porém, o acompanhante que é uma lei federal, ele fica impossibilitado, porque a doula entra no lugar do acompanhante, então o pai, no caso o marido ou a companheira, quem for querer acompanhar aquela gestante fica proibido se você pedir uma doula, não existe, e quando eu perguntei para a entidade São Camilo se existia alguma política, algum pedido da cidade, não existe a possibilidade de eles mudarem isso, então a mulher decide, ou vai entrar com a doula, ou vai entrar com o marido ou com quem ela quiser, é uma questão que você tendo uma prefeita mulher, você pensar, mas isso, é só um parto, é o começo da vida, é a primeira infância, é assim, você fazer um bom parto para uma mulher, você disponibilizar um bom parto para uma mulher, é você evitar depressão, pós-parto, é você fazer com que aquela mulher amamente mais tempo, são políticas básicas, mas que não tem essa atenção na cidade, essa prévia atenção na cidade, quando você tem uma prefeita mulher, você pensa que ela vai priorizar esse campo feminino, esse campo da mulher, do empoderamento feminino, da segurança da mulher na cidade, a gente viu na matéria do Everton Dias sobre a crescente de casos de estupros registrados, fora os que não foram registrados, a crescente de casos de estupros em Itapetininga, em comparação com uma cidade de Itul, que é o mesmo número praticamente de habitantes, muito maior, e cadê? cadê assim uma política de combate a isso aqui na cidade? Eu não ouvi, a matéria foi publicada e não aconteceu nada, e eu não ouvi nenhum pronunciamento da prefeitura sobre políticas públicas para as mulheres, neste caso de violência, neste caso de segurança. Então, eu acho que a Simone tem uma equipe muito técnica e pouco experiente nessas questões, na minha opinião. Mas, nisso que ela está falando, essa questão da representatividade, por exemplo, Itapetininga, se não me falha a memória, são, peço para o João me ajudar, são três, acho que são três vereadoras que nós temos, claro, se comparado ao número de homens, um número pequeno, mas um número crescente e maior do que muitos municípios. Não mostra, talvez, que esteja aumentando essa representatividade no poder público, mas que essa representatividade ou essa suposta representatividade não vem trabalhando políticas setoriais. Você falou bem, suposta representatividade demonstra uma ânsia da cidade em ter mulheres na política. Já demonstrou muito bem que a cidade quer ter mulheres na política, mas muitas vezes a gente não escolhe ou também não tem esse tipo de representatividade que demonstra as nossas ansiedades como mulher. Muitas vezes são mulheres que não têm esse conhecimento, o sapatinho no barro mesmo, não andou, não conheceu a realidade das mulheres, principalmente nas regiões periféricas da cidade, as questões básicas básicas de atendimento ginecológico rápido, de diagnóstico rápido de cânceres de mama, de colo do útero, não tem aquele conhecimento da necessidade primordial de ter vagas na creche realmente para todas as mulheres, não daqui a meses, mas imediatamente. Então não tem o conhecimento real da necessidade da mulher. Muitas vezes são mulheres que não representam sim um outro tipo de público. Não representa aquela mulher que vem trazer na sua pauta de campanha políticas públicas para as mulheres. É só uma mulher. Só corrigindo aqui, eu falei que são três, mas eu acho que ainda estou meio que no ano passado que eram três vereadoras que nós tínhamos. Nós temos nessa legislação são duas mulheres que apenas, infelizmente, foram eleitas, mas a prefeitura mas a prefeita. Mas agora, antes de eu continuar o nosso bate-papo, não sei a Maiara e não sei você telespectador, mas eu já estou com fome, então vou aproveitar, mandar o abraço lá para o Cássio, lá do Vila Rosa e trazer o recadinho lá do Cássio e toda a sua equipe para você telespectador do programa Telescópio. Vila Rosa Restaurante Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes, massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados às finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante Rotisserie, Coquintino Bocaiúva, 929, Centro Itapetininga, 3272-5430. Então está aí, você telespectador do programa Telescópio, vá lá no programa Vila Rosa, eu acabando aqui o programa, eu e toda a equipe da TV, a gente corre lá no Vila Rosa, melhor almoço da cidade. Agora eu queria falar uma coisa também, por exemplo, a gente estava falando muito sobre a questão da informação, é até legal, eu estou com problema no meu computador, mas eu não vou conseguir ler a nota. Mas, a gente está acompanhando principalmente, as redes sociais é um grande medidor do que veio ocorrendo no cotidiano de uma cidade e eu acho que quando a cidade é menor, eu percebo, acompanho muito São Paulo, por exemplo também, mas eu acho que quando a cidade é menor você consegue ver mais como se dão essas manifestações. aproveitando aqui o jornal, que fez uma matéria sobre a ampliação da área de Zona Azul, a gente viu as pessoas se manifestando ao contrário, mas a gente viu também que muitas pessoas oportunistas, eles desvirtuaram aquilo que realmente a prefeitura ela propõe. como eu como como leitor ou eu como consumidor da informação devo tomar cuidado para que isso não acabe influenciando de forma errada? Bem, no caso de Tapetininga, nessa questão de você não cair numa selada de falta de informação, é difícil porque nós temos assim um ou dois jornais na cidade que você tem essa credibilidade de comprar para ler, certo? Temos uma TV, uma emissora grande, temos a TVI e é isso que a gente tem. E rádio também. E rádio, as rádios, que a gente consegue fazer esse panorama. Mas é pouco ainda, na minha opinião, ainda é pouco, ainda faltam assim sites, outros meios que as pessoas consigam fazer essa mediação da informação. A gente vai pelo que a gente lê, eu li no Correio de Tapetininga, eu prontamente, se eu só li o Correio até agora, eu vou confiar no que o Correio escreveu. então é uma questão de... A internet, ela nos ajuda nessa questão de mediar. As pessoas falam muito do Twitter, a gente estava comentando sobre o Twitter, que são aquelas notícias rápidas. Mas as pessoas que eu conheço e que me interessam não usam muito o Twitter. Então eu vou muito pelo Face, que a gente não deve acreditar nas notícias do Face, não é isso que eu estou falando, mas ela te pontua, pelo menos te sinaliza que existe uma informação a ser averiguada. Se alguém falar ali da Zona Azul, na hora eu vou falar opa, Zona Azul, vou conversar com as pessoas que eu conheço, com os amigos que eu conheço, que são jornalistas há mais tempo e tirar essa informação. Mas esse é um privilégio nosso de jornalista, de conseguir ter esse acesso direto. As pessoas, infelizmente, a população que consome essa comunicação, ela fica, na verdade, à mercê do que a gente escreve, do que a gente fala. Infelizmente, não tem essa mediação neste pronto momento de um veículo 100% confiável que vá realmente dar uma informação neutra, imparcial para ela e que seja verdade. Com todos os fatos, ouvir a Zona Azul, ouvir a Prefeitura, ouvir cinco pessoas da população. Eu acho que é isso que falta no jornalismo hoje em dia, a gente só ouve uma autoridade. Acabou. Mas e os outros lados? E a população que é a principal interessada? E eu acho assim, no caso da Zona Azul, por exemplo, só fazer um adendo. Eu já quis fazer, mas vou ainda fazer, uma matéria sobre a mobilidade urbana. E para você falar de mobilidade, isso é uma coisa que a gente falou naquele outro programa que a prefeita veio no programa. Você precisa ouvir a população. Ela, na verdade, é o seu termômetro, é a sua sinalização do que você realmente deve fazer. eu não devo só ouvir um profissional porque ele é PHD em transporte e em trânsito. Eu tenho que ouvir a necessidade da população. Isso constrói projetos com maior aprovação. E no caso do jornalismo, se você ouvir realmente a população, que eu acho que é o principal de todos, a gente deve ouvir sim uma autoridade responsável, mas cinco, pelo menos, que sejam os maiores interessados, para você criar uma notícia realmente é mais da população, essencial mesmo para o público. Eu sinto muita falta disso hoje em dia no jornalismo, ouvir as pessoas, como pegar uma pessoa na rua e realmente ouvi-la. E você sente falta, por exemplo, claro, independente de como vamos utilizar os dados, mas essas informações, por exemplo, hoje há uma lei federal, a Constituição garante o acesso através da lei da transparência ao acesso, por exemplo, a contratos públicos. Isso a gente sabe que é muito difícil ou existe uma certa precariedade de como é passada essa informação ou essa informação ela não existe. Eu queria saber como você enxerga essa questão desses sites, principalmente dos sites hoje da Câmara Municipal e da Prefeitura que são essas informações elas precisam estar abertas, precisam ser livres para consultas, mas a gente sabe a dificuldade de acesso. Só que antes de você responder, vou chamar aqui a gente vai para um breve intervalo e aí a Mayara depois responde para a gente. Telescópio Apoio Cultural Bolsa Creto Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica Plano Familiar Camargo Tradição, Seriedade e Respeito Jackson Nunes A garantia de bons negócios sempre Voltamos em Tapete Liga mais um bloco aqui do programa Telescópio bate papo hoje aqui com a jornalista Mayara Cruz e no bloco anterior nós falávamos sobre a questão do acesso a essa informação que também não é eu até vou me corrigir não é só para jornalista mas o acesso é para todos como que você enxerga isso desde o design a disponibilidade principalmente nos órgãos públicos aí via internet desses dados? Bem eu já inicio fazendo uma crítica aos sites assim que em si eles são muito muito difíceis de você se orientar dentro de um site para a gente que é jornalista imagina para a população eu acho muito difícil a orientação do site você encontrar o que você realmente quer dentro dele e sobre a lei de acesso a informação eu acho que eles colocam sim sempre tem uma desculpa que são muitos documentos a serem colocados mas até os documentos mais atuais não acabam sendo colocados de maneira ágil para que a gente tenha acesso a convênios fechados com a prefeitura contratos e a gente tem mais acesso como a gente conversou sobre questões salariais licitações licitações coisas que normalmente vão para o diário oficial e que tem que estar no site mesmo então tem que estar no diário e tem que estar lá mas a questão do escaneamento inclusive dos documentos originais a gente pode ter ali o escaneamento não existe é sempre é uma coisa que é uma lei que já existe há um certo tempo já dava para as prefeituras para os governos de estado é tempo suficiente para você vai colocando ao tempo os contratos ou os documentos mais antigos mas o que vier de novo você também vai sendo colocado no site isso não acontece se você entra muitas vezes está em construção está em breve está sempre num processo e você que precisa desse documento fica nesse jogo de não conseguir para você ter uma base para você fazer a matéria apurada como a gente está falando eu não posso ir só no que a pessoa do outro lado do telefone pode ser da prefeitura pode ser da presidência da república eu não posso ir só pelo que o assessor fala para eu ter uma base até jurídica para evitar problemas jurídicos é interessante eu ter aquele documento acredito agora a prefeita Simone Marqueto é jornalista acredito também que agora ela vai resolver esse problema e a gente possa acompanhar porque é algo nosso o que vem acontecendo seja nessa administração mas também que isso também ocorra em outras administrações e essa carência de informações que nós temos via os poderes públicos legislativos é que o judiciário também a gente possa ter acesso a gente fica nessa esperança porque é lei não é um pedido informal é uma lei então é um direito da população é que muitas vezes como a gente a gente sente e muitas vezes é uma crítica para o jornalismo para o jornalismo em si também a gente peca em não fazer essas matérias educativas de falar de falar a população você tem direito a isso você pode entrar lá no site você pode cobrar e se não acontecer cobre mande meia pessoalmente você tem acesso aos prédios públicos então a gente a gente se restringe muito em fazer essas matérias educativas então é uma crítica para a gente também porque para os órgãos públicos é muito cômodo existe uma lei mas não existe conhecimento pleno dessa lei então cabe a nós fazer essa informação trazer levar essa informação à população agora voltando a falar aqui do jornalismo você acha que essa tendência digital ela tem de vir acabar com o jornalismo impresso? bem quando eu também pergunto muito isso às pessoas aos jornalistas mais experientes alguns dizem que sim mas eu acredito que vai ter que haver uma uma reforma dentro do jornalismo impresso eu sou uma pessoa que gosto sou um ser digital mas sou ainda muito tradicional na questão de jornais e revistas e livros eu gosto de ter na mão de pegar para mim é muito mais fácil porque eu também posso ler em qualquer lugar a qualquer momento fazer as minhas marcações eu acho que os jornais vão se reformulando vão se tornando um pouco menores vão as matérias vão se reformulando o tamanho a maneira com que elas são escritas mas eu acredito e defendo que não acabe porque eu acho que é uma coisa por mais que é um costume das pessoas mais antigas ter o jornal acho que não acho que muitas pessoas gostam sim de ter o jornalzinho na mão para poder fazer esse estudo porque a leitura digital é interessante porque ela é espontânea ela é instantânea e ela é e ela está ali a qualquer momento e ela é móvel você consegue interagir isso aqui já é mais concreto no jornal você leu aqui essa matéria essa notícia não tem como você questionar ou você lá comentar isso que eu acho muito legal do digital é o digital é mais democrático ele democratiza a informação o debate no assunto o que é interessante do impresso ele é uma questão mais você estudar mesmo a matéria eu sou muito assim não sei se outras pessoas são assim eu gosto de marcar passar marca texto escrever e muitas vezes eu guardo algumas matérias eu tenho uma pastinha que eu guardo algumas matérias de jornal porque futuramente eu gosto de pesquisar lá novamente para uma matéria futura que a gente vai fazer tem isso nos jornais digitalmente? tem mas eu acho muito mais prático eu gosto é uma questão pessoal assim de emoção mesmo de ter o jornal na mão mas é o que eu falei ele tem que se moldar não dá mais para ser esse papel grande cheio de folhas eu acho que ele pode se moldar pode melhorar a diagramação a forma com que ele é feito a diagramação eu acho que o jornal muitas vezes é muito poluído ali de informações e de cores ele pode se reformular para se tornar até uma revista algo um pouco menor e mais visualmente atrativo então aqui a pergunta até um abraço José Roberto José Roberto esteve conosco ontem aqui ele fala que você falou essa questão como é que você vê por exemplo a mulher no jornalismo ele cita aqui e fala olha por exemplo nós temos na Rede Globo a maioria das jornalistas mulheres trabalhando em política nós temos como por exemplo a Amília Leitão entre outras bem isso é nas grandes emissoras né quando a gente fala de grandes emissoras elas já estão avançadas politicamente sobre essa questão essa questão da mulher como protagonista de algumas de algumas questões seja na bancada de um jornal âncora mas quando a gente traz isso para o interior né e já é uma é diferente né se torna somente um protocolo a mulher é âncora ela vai fazer apresentações mas quando a gente fala principalmente na TV é uma questão até visual a gente sabe é bonito ter na bancada um homem uma mulher como âncora é um protocolo mas quando a gente fala do impresso que é o que que eu defendo mesmo que são matérias que são de maior apuração eu acho que no interior principalmente no interior aqui vamos falar de Itapetininga em Itapetininga principalmente é muito falho é um sistema muito falho a mulher ela ainda tem que ela vai escrever sobre cultura ela vai escrever sobre moda sobre outras coisas que ela tem essa recepção mas se eu Maiara quiser vou quero ser uma jornalista política ou de esporte tem uma dificuldade na TV tem nós temos é uma moça que apresenta mas é como a gente falou ela apresenta é uma questão assim ela foi colocada naquela posição porque a TV explora essa diversidade ali na TV então falando do jornalismo principalmente impresso tem essa falha na questão da mulher ser realmente uma uma percussora uma pessoa que faz a pauta mas tem logicamente eu não vou tem assim a Eliane Brum eu adoro ela ela escreve coisas maravilhosas e e é é uma mulher assim demais assim faz documentários então tem mas você vê que são despontamentos entendeu num mundo que ainda é não digo machista tá mas é um universo ainda dominado por homens como tudo tudo né na vida até o momento e não é papo de feminista porque eu falo falei até pra Thais a gente tem que desmistificar essa questão de feminista ser mulher que gosta acha legal e aprova aborto e coisas assim não é não é é mentira a gente quer uma igualdade de políticas seja no trabalho seja políticas públicas seja como for e eu não tô falando que o mundo é machista porque eu nunca me senti nunca me senti nos lugares que eu trabalhei nunca me senti desprezada por ser mulher nunca sempre me senti até num sistema de igualdade mas falando de números sempre na minoria no pra gente pro intervalo no interior o machismo é mais forte eu acho que sim porque no interior a gente percebe que são famílias mais tradicionais como a gente falou né nas cidadezinhas pequenas existem aquele número de famílias tradicionais da cidade que trouxeram a primeira lojinha na cidade que vieram de longe e construíram a primeira escola e são famílias que até hoje tem essas pessoas antigas de 80 anos pra mais e tem essa ainda existe essa cultura de que o homem trazia as coisas pra cidade e a mulher provia da casa e de outros afazeres e a gente ainda tenta desmistificar porque se a gente as mulheres que estão me ouvindo vão entender a gente vem pra trabalhar querer ganhar nosso espaço também nosso dinheiro como todo mundo a gente ou é tida como a feminista de uma maneira pejorativa ou é tida como uma mulher macho tem todos os preconceitos em cima da mulher que quer ganhar o seu espaço como qualquer outra pessoa na cidade do interior que prejudica o nosso desenvolvimento na cidade prejudica na hora de você conseguir um trabalho prejudica na hora de você querer frequentar determinados lugares existe ainda isso no interior é uma coisa defasada mas existe a nossa esperança é que as gerações vão se modificando dessas famílias tradicionais que a gente fala vão se reformulando e a mulher vai cada vez mais tomando o seu espaço e de igualdade mas eu acredito que isso vai mais uns bons anos para a gente conseguir sair dessa fórmula de mulher feminista de maneira ruim e consiga ganhar um espaço tranquilo junto com outros homens que a gente possa ir também num bar tomar um shopping com os nossos amigos sem ser criticada por isso que a gente possa trabalhar até 12 horas por dia se a gente quiser se for o caso sem ser criticada porque deixa o marido na casa porque deixa os filhos com pessoas eu acho que esse é um direito de todos então eu sou mãe estou grávida então existe ainda mais essa luta a gente fica até eu sou uma defensora do empoderamento feminino mas até eu como defensora às vezes me podo sabe de fazer determinadas coisas por conta da minha condição de ser mulher de ser mãe de estar grávida e olha pra você ver como mesmo a gente tendo essa mente aberta e democrática a gente ainda também se segura em algumas questões são uns resquícios que acaba ficando na gente não tem como mas eu vou aqui aproveitar agora esse gancho e vamos falar sobre meio ambiente vou chamar o colégio objetivo apoiador da gente que tem um projeto bem legal tão importante quanto semear flores é semear ideias falar com as pessoas sobre a importância de cuidar do planeta é cuidar do futuro plante essa ideia pois pequenas atitudes geram grandes resultados é voltamos aqui tapetininga bate papo hoje aqui muito legal com a Mayara Cruz vou aproveitar agora a gente viu o colégio objetivo um abraço todo mundo lá no colégio objetivo vou aproveitar e chamar os nossos apoiadores culturais e já voltamos com o último bloco com a entrevista com a jornalista Mayara Cruz não saiam daí voltamos já voltamos e tapetininga com mais um bloco aqui do programa telescópio lembrando a você telespectador que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto Plano Familiar Camargo e também da Jacques Solones aproveitando o gancho queria lembrar você telespectador que está com problema no seu ar condicionado que a melhor empresa que cuida disso é a Refrigeração Juliana e nós vamos deixar um recadinho para vocês telespectadores Há 25 anos a Juliana Agri é referência no mercado de serviços e peças para a refrigeração no atacado e varejo com técnicos altamente especializados trabalhamos a cada dia para fazer o melhor e suprir as necessidades de cada cliente ligue 15 3275 9340 e solicite a visita de um de nossos representantes Juliana Agri o melhor da refrigeração num só lugar muito legal então você telespectador que nos assiste você do comércio você da sua casa que tiver qualquer problema relacionado a questão do ar condicionado procure a Refrigeração Juliana está vendo até agora esse comercial está vendo meu amigo Magno não sei se agora ele está como ator ou se ele está lá trabalhando com o pessoal lá da Refrigeração Juliana um abraço para o Magno um grande talento aqui das artes cênicas aqui de Tapetiniga nosso bate-papo está chegando ao fim Mayara mas foi muito legal a sua vinda aqui e queria agradecer você também está nos cobrando para trazer mulheres aqui do programa telescópio tem você tem bastante gente que pede e também acho isso muito se faz necessário também ouvir outras visões também trazer essa visão feminina sobre os diversos assuntos aqui da da nossa cidade também fica o convite queria agradecê-la e já ficar o convite numa outra oportunidade também vamos tentar aí depois combinar algumas coisas principalmente para discutir essa questão política quando a gente viu a ausência da opinião e também do questionamento feminino gostaria também que você nessas outras oportunidades viesse aqui participar e fazemos como fizemos aquela outra vez um programa bastante interessante ah bem eu adoro TV sempre acho muito interessante muito interativo e cobro mesmo você de trazer entrevistadas e trazer uma mulher para ajudar nesse comando também como a gente falou da TV tem que ter esse esquadro todo mas eu que agradeço gostaria de aproveitar e deixar um convite para o pessoal que está me assistindo para me seguir ali no Facebook Maiara Medeiros Cruz porque ali a gente vai colocar bastante novidades é por ali que eu gosto de ter esse termômetro que a gente falou sobre o que as pessoas querem como eu comentei com você a gente tem projetos futuros para a cidade nessa área de comunicação de um jornalismo apurado um jornalismo prestador de serviço e pelo Face eu gostaria de receber as sugestões das pessoas o que elas gostariam de ouvir de saber de ter como um veículo de comunicação aqui na cidade então deixo meu convite e muito obrigada Maurício obrigado Maiara obrigado você telespectador do programa Telescópio lembrando a você que o nosso oferecimento é de Bolsa Creto Plano Familiar Camargo e Jackson Nunes segunda-feira estaremos de volta a partir das 12 horas e 30 minutos aqui na TVI que é a TV que conta a nossa história TELESCÓPIO Apoio Cultural Bolsa Creto Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica Plano Familiar Camargo Tradição, Seriedade e Respeito Jackson Nunes A garantia de bons negócios A garantia de bons negócios sempre a partir do filme que está A garantia de bons negócios a Matteo